Capítulo 2 Oportunidades e Mudanças Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 624 E com muitas parábolas semelhantes, lhes dirigia a palavra Segundo o que podiam compreender Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 33 Após um dia de trabalho, rumamos à União Espírita Mineira Para o encontro tão esperado das noites de quarta-feira Com o amigo Arnaldo Rocha Como de costume, aguardávamos sua chegada E eis que ele surge subindo as escadarias da querida instituição espírita Que nos irmana nas gerais Como está o senhor? Resposta incisiva O senhor Jesus está bem E essa besta aqui também Em seguida, o companheiro começou a discorrer naturalmente Sobre a sua ida aos rincões de Pedro Leopoldo Afim de participar da festa comemorativa dos 50 anos do Grupo Meimei Emoções inevitáveis Os painéis se abriram Reportando aos idos anos 50 Que jazem gravados nos pilares espirituais Daquela casa que ele viu nascer Ao receber algumas homenagens relativas à fundação da casa Que muitos pensavam ter sido o nome definido por ele A negativa foi categórica Foi Chico quem definiu o nome Meimei Fato é que, por mim, o grupo se chamaria Casa dos Espíritos Nome que Clóvis Tavares também achou interessante No entanto, Chico não concordou Devido às procissões da igreja Que sempre paravam em frente ao grupo E este nome, Casa dos Espíritos Poderia gerar um constrangimento aos irmãos católicos Posteriormente, sugeri centro espírita Allan Kardec Mas o restante do grupo não concordou Após escutar Chico sugerir o nome Meimei Como foi o Chico? Fazer o quê, né? Até o Chico achou engraçado Na segunda parte desse bate-papo Arnaldo nos brindou espontaneamente Com uma narrativa de um caso Que envolvia sua querida mãe Com a participação do jovem Chico Xavier Contou-nos que sua genitora Dona Maria José de São Domingos Ramalho Rocha Católico Apostólico Romana Tinha o hábito de fazer orações Envolvendo parentes, amigos, enfermos, etc Sempre às dezoito horas Conhecida como a hora do Ângelus Disse o Arnaldo que aquilo para ele Materialista convicto Representava apenas um ato religioso E ele sentia verdadeiro ranço Quando necessitava da mãe E a encontrava envolvida naquela prática Sua mãe desencarnou no dia dezoito de outubro de mil novecentos e cinquenta Um mês após o fato Arnaldo, já havendo abraçado a doutrina espírita Estava esperando o Chico terminar de se aprontar Para darem uma volta pela cidade Era um fim de tarde, exatamente dezoito horas E ele começou a sentir uma saudade profunda Da mãezinha querida Lembrou seu santo hábito de orar a Maria Pelos sofredores O que para ele, ateu e materialista Era um ranço religioso Intuitivamente Sentiu uma brisa a lhe soprar no fundo do coração Como a convidá-lo Vamos orar Assim o fez Durante a oração Arnaldo sentiu como se alguém Lhe desse um caloroso abraço E ao terminar Observou Chico Deslizando pelo corredor em sua direção Característica harmoniosa do seu caminhar E confidenciou-lhe Chico Após sentir uma profunda saudade de minha mãezinha Tive vontade de orar E ao fazê-lo Senti um abraço caloroso Como se fosse a minha própria mãe Que bom se ela estivesse aqui Nesse momento da narrativa Arnaldo põe a mão direita em nosso joelho Dá um sorriso maroto E relembra O que Chico Alma querida Lhe respondeu Arnaldo Observei você orando E não quis lhe interromper Mas Disse o médio Com um sorriso carinhoso Além da presença E do abraço amoroso E saudoso de sua mãe Ela pede Para que eu lhe diga Tudo isso, meu filho É verdade Apesar do antigo Ranço religioso É válido ressaltar Que apenas o Arnaldo e a mãe Sabiam do ranço religioso Portanto Mais uma vez A clarevidência de Chico Xavier Foi autêntica A narrativa se encerrou Com os risos desse repórter E os do Arnaldo E na tela mental Visualizamos Os sorrisos Das almas Amigas Para sempre O Arnaldo Que apenas o Arnaldo Benle Boa 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 Tchau.